Este acidente aconteceu no dia 5 deste mês entre as ruas 7 de setembro e Visconde, Itamandaré, no bairro Baixada. A colisão foi entre uma motocicleta Honda 125 e um Palio Weekend. Conduzia motocicleta Sargento Fabiano. Ele atua na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Pato Branco. O policial sofreu ferimentos graves e, infelizmente, seu estado de saúde piorou. Ele está internado na UTI. E, colegas de farda pedem para a comunidade doação de sangue. E precisa realizar a transfusão de sangue. Então, a gente pede para a população, quem puder doar o sangue, ir até o hemonúcleo de Pato Branco, qualquer tipagem sanguínea. O hemonúcleo fica aberto das 8h30 às 11h30 e da 1h às 4h30 da tarde. Nós solicitamos, se os doadores puderem se deslocar até lá antes do horário próximo de fechar, para que eles possam atender a todos os voluntários. E essa doação é para reposição de sangue, que o Sargento Fabiano já vem recebendo sangue. O trânsito de Pato Branco acaba sendo violento pelos índices que mostra. São pelo menos três por dia. Neste que o policial acabou se envolvendo, ele sofreu fratura em uma das pernas, na clavícula e ferimentos pelo corpo. O estado de saúde dele acabou piorando e precisa realizar cirurgia. No entanto, o corpo médico achou não interessante nesse momento, porque seu corpo apresenta imunidade baixa. Por enquanto, ele não pôde realizar as cirurgias em razão da sedação e do quadro de saúde dele. Então, essa transfusão é justamente para aumentar a imunidade e possibilitar a realização das cirurgias em decorrência do acidente de trânsito. Já é um policial muito conhecido pela comunidade. Há muitos anos está aqui trabalhando? Isso, já faz bastante tempo que o Sargento Fabiano atua aqui no terceiro batalhão. E para nós é muito importante a colaboração da comunidade.